Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Oi? Mano, é o seguinte, é, eu tô carregando aqui comida, aí você já pediu uma armitex, pizza? Então, então mano, então, mas aí o farol tá aberto, você fica trocando ideia? Deixa espaço, não, você fica trocando ideia? Deixa espaço pra nós passar tio, troca ideia Chama o cara pra ir na tua casa, toma uma cerveja com ele lá Entendeu? Tá trabalhando aqui, irmão Não, mas aí, sabe o que acontece? O farol tava aberto, você ficou trocando ideia E eu, e eu tô atrasado, mano, entendeu? Se eu tivesse que eu tirar, aliviar o celular, eu aliviava É, mas só que é assim, cara, você foi lado a lado com ele, certo? Se você deixa, se você segura um pouquinho e deixa eu passar Eu ia pegar o farol aberto e ir embora, entendeu? Quantos anos trabalham com moto? Eu? Faz 10 Então, eu trabalhei um tempão também com moto, eu tô ligado Não tinha como eu tirar pra cima É, mas é difícil, porque às vezes o cara reclama Que chega atrasado, mas não sabe porquê, entendeu? Falou, valeu É, deixa pra trocar ideia depois, né, tiozão? Entendeu, meu Os caras ficam trocando ideia, meu Não é assim não, tio Ninguém vê o lado motoqueiro, né, meu Ninguém vê E ele falou que trabalhou de moto também, né, meu Mas então, se você estiver assistindo esse vídeo e você trabalhou de moto, tiozão Você sabe que é ruim, cara Ninguém gosta de você receber a pizza com atraso, não Nem o almoço, nem o lanche Entendeu? Agora fica lá, um lado a lado, trocando ideia, meu E aí, como é que fica o cara da moto? Se dane, né? É foda Esses são os flagrantes aí